Ah, dentro da revô que tu mata Os canes cobaias nem te jogando na cara Na mirada do fãs te dá pra amar as mentes machas Se o pai não se trova nas velhas de voada E tu faz histórias contando minhas rocadas Se te faz de tanta mais eu sei que tem safada Se te faz de tanta menos da revô que tu mata Os canes cobaias nem te jogando na cara Na mirada do fãs te dá pra amar as mentes machas Se o pai não se trova nas velhas de voada E tu faz histórias dentro da revô que tu mata Os canes cobaias nem te jogando na cara Na mirada do fãs te dá pra amar as mentes machas Se o pai não se trova nas velhas de voada E tu faz histórias contando minhas rocadas Se te faz de tanta mais eu sei que tem safada Se te faz de tanta menos da revô que tu mata Se te faz de tanta mais eu sei que tem safada Se te faz de tanta mais eu sei que tem safada Transcrição e Legendas Pedro Negri